Pessoal, já começamos aqui a fazer a escavação Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambi do canal Pedaço Africano Este que é o meu, que é o teu, que é o nosso pedaço africano Muito obrigado aí pelas mensagens todas que eu recebi no vídeo passado E hoje estamos aqui avançando com o projeto que estava parado Vocês acreditam que a gente conseguiu subir o tanque que a gente estava com dificuldades? Então estamos nesse momento aqui na ponte para poder comprar alguns tubos Para fazer a canalização do tanque Então quero dizer que agora vamos ter água 24 horas É isso aí pessoal, agora vamos comprar o material Como é que a gente conseguiu subir o tanque? A gente teve que pedaçar em dois pedaços e depois subir cada pedaço e outro pedaço Essa foi a ideia da pessoa que patrocinou o tanque Olha só que vossas ideias são sempre bem vindas Então qualquer ideia que vocês tiverem, deixem nos comentários É claro pessoal, estou sempre aqui com o meu amigo Jacílio do canal Jacílio Bila Estamos aqui, já que o tio dele é canalizador Ele falou que meu tio sabe fazer esse tipo de serviço Então vamos aqui dar assistência nele E Jacílio, qual é o teu comentário? Alguma coisa, saúde dos amigos? Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Jacílio Bila Vou dizer que é muito bom estar aqui a falar com vocês Vocês são seguidores fiéis do Nathaniel Vocês também têm ajudado o meu canal Então também que hoje mesmo com o meu tio ali Eles já viram o material que é necessário Para irmos lá fazer a montagem no tanque da casa do Nathaniel Jacílio, conta a boa nova para eles Que conseguiu, bom, mas precisamos de É isso aí pessoal, apesar de estar a contar aqui Mas ok, tudo bem Eu consegui monetizar, graças a Deus Graças a vossa ajuda, graças às vossas visualizações Vocês comentavam, dava muita força Eu quero agradecer por isso Mas eu quero que vocês continuem a darem muita força Não pulem os anúncios Continuem a darem as views Continuem a comentar para ter engajamento Para que eu possa ganhar alguma coisa Então é isso aí pessoal Ele conseguiu monetizar Mas monetização sem visualização Continua sendo zero etapa Então vão lá dar uma força Visualizem os vídeos deles Eles têm feito vídeos deles Estilo idênticos aos meus vídeos interessantes Vão lá, apoiem e agarrem o canal deles Que está muito top e está vir bem E terá muitas novidades no canal deles Jacílio Pila é só seguir Então pessoal, já estamos aqui a medir o tubo necessário Para poder, precisaremos de 22 metros Para poder fazer a entrega e também a devolução da água Então neste momento estamos aqui a medir este tubo Olha só E vamos também pegar todos os componentes necessários Então fique à espera aí Então a pessoa que está aqui de vermelho É o mestre E está aqui escolhendo as coisas necessárias Então a gente aqui tem Nos bairros pequenos A gente tem essas ferragens Que ajudam muito nos materiais que a gente precisa Então eles praticamente vendem um pouco de tudo Como vocês podem ver E eles sempre pintam o estabelecimento dessa cor amarela Para poder chamar mais atenção E colocar ali as coisas Aqui vendem a partir das coisas de caro Vendem muita coisa Como vocês podem ver Olha só Aqui por exemplo temos esse balde aqui Que é um balde aqui de ferramentas Temos esse balde aqui Que contém um pouco Até macaco ali Para levantar a viatura Temos tubos Temos ali Parafusos Temos um pouco de tudo Então se não Quiséssemos ir para a cidade Nesse caso a gente Vem para esses estabelecimentos Que já ajudam muito Então pessoal Olha o tanto de material Que a gente vai precisar Olha só Olha só Para fazer a estradação Mas isso vai ajudar muito Porque 24 horas Lá em casa Terá água Olha só Praticamente Atualmente Não estamos a usar Não estamos a usar O chuveiro elétrico Por conta disso Mas Com isso tudo Vamos conseguir Vamos conseguir Usar 24 horas Por 24 horas E terá a boia Muita gente indicou O uso da boia Vai ter a boia Onde Ele Fecha a água Automaticamente E enche a água Automaticamente Olha que coisa boa Bom pessoal Enquanto isso Chegamos aqui em casa Estão a fazer Um doce É assim que podemos dizer Molina Muita Se é doce ou é? Se é doce A tapioca e o açúcar A tapioca e o açúcar apenas Então pessoal É a tapioca Também temos o amendoim Assado Que depois se mistura Com açúcar E essa farinha Bem fina Então o processo Que ele está aqui fazendo É o processo De tirar a parte mais grossa Ali só queremos A parte mais fina Para poder misturar Essas duas coisas Então aqui Ele está colocando A parte mais grossa E aqui A parte mais Fina Fica ali na peneira E com isso Ele tira a parte mais fina Aqui deste lado A mamãe está a passar Amendoim Aqui neste Neste fogo aqui Olha só O amendoim assado aqui Então usam Essa areia aqui Uma areia Essa areia branca Para poder assar Acho que é a areia da praia Para poder assar O amendoim Olha só Depois A seleção Fazem aqui A seleção Seleção Então Ali está Ananda também E aqui pessoal Mudamos a parte De lavar os pratos Agora a parte De lavar os pratos Fica aqui na frente Olha só Uagustu Já está retirando A parte Fina Para colocar E aqui Também Usa Seasukar E aqui Está Un kilo De asukar Onde Asho Para Mama Zunga So Nyama Production Osirambai Patusinyo Mukombezi Musandi Luz Pazona Pano Mama Pindu Ndipianga Musandi Ponye La bondo Matongue Baba Musandi Zonda Pachisa Pano Mama Pindu Ndipianga Musandi Ponye La bondo Matongue Baba Inue Mancha Muna Ombu Matani Penda Garimambo Pessoal Aqui Deste lado Mama Estava aqui Fazendo Os biscoitos Mas Numa proporção Mais grande Como vocês Podem ver Como se fosse Um bolinho Mais grandinho Olha aqui Tá Muito bom Só aumentou A proporção Continua O mesmo Pessoal Já começamos Aqui A fazer Ascavação Fazendo Montagem Do Boa Muitas coisas os biscoitos que ela vai revender lá e aqui temos amendoim torrado que está amarrado neste plastiquinho e ali temos a famosa chicaba né chicaba que é uma molina olha só e aí a chicaba caso e aqui isso não é para revender mas sim para a cozinha né então ela ela apelou é uma grande quantidade para quando quiser usar é amendoim empilado e temos chicaba aqui deste lado olha só então as cabas depois fica assim ela apelou esse negócio para dar o goto né vocês lembram aí esse doce aqui ele é muito muito bom então misturado fica assim olha só ele é bem bom é um doce que colocaram um tapioca neste caso tapioca muito fina muito pegajosa e sacia muito rápido e aqui a mamãe está a fazer doce de coco né olha só temos aqui doce de coco e os amigos então essas coisas mamãe quer revender lá no na lanchonete então um docinho desse vai ser uns cinco medicais dez medicais ó tá bom então doce de de amendoim também tem um bom como as coisas estão caras né tá muito caro mas vamos procurar pouco pouco isso aí pessoal tá ela vai revender lá mesmo que já se começou a fazer a instalação de instalação de tubos né como vocês podem ver já estão a se instalar os tubos para virem para baixo e aqui já foram colocados os tubos subterrâneos que vão entregar e devolver a água para cima neste caso chegando a dia então pessoal tá aqui a mamã apreciando o novo tanque da casa bom dia mamã eu chamava como está o e20 meus amigos então estamos ver aí estou iso btb e aí tá bis byzBeeze o que o que eu tenhoett dizer sobre o tanque isso agradecer primeiramente a Deus a vocês meus amigos porque vocês todos também para eu poder ter isso para vocês terem feito algo isso aí que vocês fazem aí de ajudar o meu filho para ele poder ter como posso dizer esse dinheiro né para investir nisso tudo aqui que vai me ajudar a mim assim já é muita facilidade tá vendo porque aqui será se vão fazer o que 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 para lá 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 na casa do pai vão fazer aí já está aí está os tubos aí essa água que tá saindo da casa de banho é daqui mesmo é isso aí meus amigos sabe nada estou crescendo pouco pouco só agradecer meus que Deus vos abençoe onde vocês tiram um pouco vocês tiram que Deus lhe põe em dobro para vocês meus amigos muito obrigado água agora 24 horas é esse calor aqui depois aqui aquece muito aqui no sul aqui aqui no moçambique porque vocês não estão no norte né são outros países sim aqui é Moçambique quando chega no sul do país sim é aquece muito até você pode acordar meia hora meia-noite né tomar banho mas agora já aquele tempo para recargar baldeio para tomar banho só ficava isso assoprar só agora nada vai direto no banheiro direto nem vou para fora meus amigos só entrar aí logo tchui tchui já entrei naquela hora você foi tomar banho voltou de novo com arreio mas vamos ver hoje tá chique sair entre dentro não piso arreia não tô chique meus muito obrigado muito obrigado isso graças a vocês e a Deus também então agora tá preparada para ir para onde tô a ver toca é vou trabalhar no empreendedor já vai trabalhar e agora vou trabalhar não viram aqueles doces que eu andei a preparar ontem tudo aquilo ali então agora tá aí revender agora estou revendo então pessoal pessoal é isso aí desejei boa sorte aos negócios da mamãe e manda um tchau aqui para os amigos tchau meus amigos bom pessoal estamos aqui com a Fernanda estamos aqui com a Olinda então pessoal olá Olinda como está Olá meus amigos como é que vocês estão eu estou bem não sei do seu lado então o que quer dizer sobre ter água 24 horas por 24 eu acho bom gostei ter água 24 sobre 24 não depender da água se vai sair ou não qualquer hora esteja sair então é graças a vocês meus amigos que compartilham e comentam e botou like para nós conseguimos tudo isso que temos hoje e nós vamos crescendo pouco a pouco aqui em casa como vocês podem ver né antes não tinha tudo isso isso era uma casa simples e feia posso dizer assim mas agora tá tudo bonito nem dá para acreditar que é aqui em casa como já falamos da última vez tá diferente tá muito diferente e tá já já está no aspecto do Brasil eu não acho que é em outras casas já tá no aspecto do Brasil e em outras casas falta pouco olha só pessoal tá bem bonito tá um linda qual é o teu canal é a realidade africana realidade africana realidade africana sim sim ao que quer dizer o que a propósito vai ter vídeo de vídeo novo de noite hoje sim hoje de noite vai ser lançador de noite então manda um abraço aqui para os amigos um abraço aí meus amigos fiquem com Deus e até o próximo vídeo no meu canal bom pessoal já conseguimos colocar as pedras em cima conseguimos colocar o tanque em cima e também finalmente conseguimos fazer a canalização né pessoal só que falta alguns detalhes aí né quando estávamos encher o tanque né aí o tanque encheu mas depois gerou água então presumimos que a boia que colocaram lá não tá muito bem então o mestre vai voltar amanhã para poder vir consertar a boia e colocar ela no lugar no devido lugar porque quando o tanque o tanque enche tem que tipo ele parar novamente quando a água abaixa a boia encher o tanque novamente mas como vocês viram o tanque tá aí muito obrigado aí ao ao patrocinador deste tanque aqui conseguimos finalmente cortamos a pedra em duas partes e depois subimos ela com a um andar em digital então aqui pessoal temos esse tubo aqui que entrega água e outro tubo que devolve a água diretamente para os lugares que a gente precisa tipo banheiro e ela tem uma pressão que só uma boa pressão né por conta da altura tá muito alto isso aqui olha só a casa é essa e o tanque tá lá em cima então vocês já devem imaginar qual é a altura deste tanque então é isso aí pessoal finalizamos finalmente e o resto são detalhes detalhes como reboco e outros detalhes esses que eu acabei de contar que jorra água mas ele vai vir aí organizar ele veio e selou o cano né para não haver perca de água aí quando ele voltar vai vir consertar essas coisas todas então meus amigos a gente se vê no próximo vídeo e tamo junto até e aí